Vamo lá, vamo lá, eu vou ganhar esse aqui, hein Bora e... Tô, eu ganhei? Com um pokémon eu ganhei, haha E aí, gente, eu sou o Jolies Sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, gente, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de jornada pokémon pra vocês, ok? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal E também ativa o sininho que isso é muito importante, ok? Lembrando que semana que vem parece que não vai ter jornada Pixelmon aqui no canal, ok? Então, fiquem tranquilos porque não acabou a série ainda E hoje, gente, como vocês viram aí no título Estamos aqui com o torneio pokémon, entendeu? Eu tô aqui com o Deco e com o Kiki Como é que vocês estão, meus amigos? E aí, tô bom demais Eu também tô muito bom O que é isso? Eu esqueci o nome daquele pokémon Ah, é o Kevin Kevin, como é que você ficou sabendo que ia ter um torneio aqui e você aparece do nada? Domingo, eu sei de tudo, entendeu? Você tem que entender que eu sei de tudo Aí eu fiquei sabendo que ia ter um torneio aqui e que eu tinha que vivencer, entendeu? Ah, mas assim Ninguém é páreo pra esse pokémon meu aqui, entendeu? Esse meu pokémon é aqui Tá de sacanagem, né? Ah, pera Eu também capturei um pokémon novo, Kevin Eu também capturei um pokémon novo Então, né? Então, né? Olha aqui Pode ser que esse gente vá embora Falou, galera, vou participar Não, cara Então, volta aqui Mas, bom, gente, é o seguinte O torneio vai funcionar da seguinte forma Depois... Não, na verdade eu vou explicar depois Mas antes de ter que ir no canto de inscrito Que é muito importante A gente tem um inscrito Então, se você quer entrar no canto de inscrito Você tem que ser o primeiro a comentar Em todos os vídeos, ok? Então, vamos lá, galera Eu já vou entrar aqui Calma aí, eu sou o primeiro Eu já ia te matar, entendeu? Pipi-pipo-pupo-pupu-pupu Tchau, tô entrando Eu falei, relaxa Pipi-pipo-pupo-pupu Que é lindo Tá errado, tá errado Tá errado Vai, deco Pipi-pipo-pupu Ainda aqui não precisa nem falar Não precisa Não precisa mesmo Vem aqui, que você vai ser meu assistente Hororosa de palco Vem aqui, vem aqui Eu sou muito lento Pode falar, amigo Pode falar Não, é horrorosa mesmo Então me fala aí, Kiki Quem é o nosso inscrito de hoje? Se chama Murilo Rian Murilo Rian Aê, gente O Murilo Rian A gente tá aqui no nosso cantinho dos inscritos Seja bem-vindo, Murilo Rian, ok? Eu não sei se tá certo, tá certo? Que dá uma olhadinha ali, meu amigo Murilo Rian, tá certinho Certinho, né? Então ali, gente, o Murilo Rian Já está no cantinho dos inscritos, ok? Vamos lá pro que interessa, pessoal Porque a gente tem que ir lá pro Pra arena, né? Porque é a arena que vai rolar As batalhas, mas antes Oi, enfermeira Joy, tudo bom? Enfermeira Joy, minha linda Oi, menininha, tudo bom, enfermeira? Sai daqui, moleque de rosa Oxi, ela falou Passa o telefone Não, não, sai Eu não gosto de vocês, não Eu não gosto, só gosto daquele menino de vermelho, ó Ele é bonitão Eu mesmo Pera, o que é que o Kevin Tá falando? Ele tá imitando a enfermeira Joy Você sai de perto da enfermeira Joy Olha aqui na minha mão Sai de perto da Todos contra o John Se você matar, você não vai ganhar aquele nosso que eu te prometi, hein, Deco Deco, o que eu falei O que eu prometi pra você vale mais, não vale não? Vale, vale, vale Então mata o Kik Já matei De novo, de novo Vem cá, Kikzão Esse pessoal só briga, gente Ele só briga Mas deixa eu tirar esses waypoints aqui, ó Porque ele tá me atrapalhando já E vamos lá, pessoal, pra arena De noite mesmo, nesse clima dark Porque eu espero que vocês já tenham relado os pokémon de vocês Já relaram? Tá Eu tô o Kevin Kevin, meu amigo O que você tá fazendo parada aí? Eu tô olhando esse professor aqui, ó Tá com muito carinho Professor, aonde? Esse carinha aqui? Aqui, ó É, ele quer batalhar, ó Ah, eu não quero batalhar aqui, não Eu vou deixar ele quieto Olha, tem um mauve healer aqui Opa Vamos trocar uns poderes aqui Vamos trocar uns poderes aqui Olha, que poder bom, gente Eu vou botar nesse pokémon aqui Não gasta dinheiro, não, né, Kevin? Não, não Esse, esse, pra ter onde eu sei Esse aí não gasta Ah, boa, boa Muito bom, galera Vamos pegar aqui os poderes Eu acho que todo mundo poderia trocar Menos o Deco Menos o Deco Eu também concordo Concordo Plenamente Quem tá batendo em mim? São pilantra É o Deco Tá louco Essa besta quadrada aqui Qual que é o nome desse velho aí? Sei lá É velho Ah, não sei É senhor Pimpolho Pimpolho? Por que senhor Pimpolho? É, vai ser senhor Pimpolho Porque é um senhor, ele Sei lá Tá, gente Vamos deixar de enrolação e Cadê as plaquinhas daqui? Ih, sumiram Beleza Ô, Kevin Você tem aí pra me dar? Porque parece que o Deco Tirou Porque o Deco é irresponsável Ah, obrigado Não foi não, gente Não foi você que tirou não, Kevin? Ah, ninguém sabe Ah, aí Porque ele me deu oito certinho, entendeu? Foi o Deco Foi o Deco Vocês vão começar a brigar agora Gente, tá no meu... Ah, eu tornei o Pokémon, Deco Ai, ai, ai Não pode matar na frente dos Pokémon Mas, gente, vamos aqui no sorteio Ó, eu vou clicar aqui Primeiro veio o Kiki Para, Deco, sai Ah, mano Poxa, velho O Deco só atrapalha, né, mano? Olha aqui Eu vou botar aqui de novo Ó, vamos fazer o sorteio de novo, gente Ó Primeiro veio o Deco Pronto Aí veio eu Não, aqui é o Kevin Aqui é o Kevin Aqui é o Kevin Deco de novo Já acabou suas chances Deco Você vai batalhar entre essas duas vezes Agora veio o Kiki É Deco vs Kevin Deco vs Kiki Ai, ferrou Eu vs... Não deu, não deu Eu Eu vs o Kiki O Kiki Aí eu Aqui de novo Versus o Kevin Pronto Vai ser assim, galera Então, a primeira batalha vai ser o Deco contra o Kevin Vamos lá, galera Vem aqui, Kiki Vamos fazer uma plateiazinha Você tem um bloco aí pra me dar? É, tem aqui, ó Toma Muito obrigado Vamos fazer um lugar aqui pra gente subir Fica aqui Calma aí Calma aí, gente Vamos deixar aqui no meio aqui Entendeu? Aqui, ó Calma aí Não, não, não Não começa não Pronto, muito bom Não Quebra isso aí, Deco Eu já sei o que ele escreveu Não, não Eu não escrevi Pode deixar Sabe aí, Kiki Sabe aí, Kiki Você não É uma mentira aí Não gostei Kiki, toma um bloco Vamos, Deco Eu quero que você tenha o seu melhor Ah, eu vou dar sim Pode confiar Bom, gente Na minha conta Vocês começam, ok? Pode vir Três Dois Um E Coloca o Pokémon Ai, velho Ele é muito bom É pista É pista Vai Três Dois Um E Taca É, então, né Se não acertar o Pokémon Vai ser meio difícil Boa Vamos lá Eu tomei um pouco No lugar errado Mas tudo bem, né Vamos lá, Kevin Ó, eu tô torcendo pro Kevin Só aposta em quem Ó, o Kiki Ah, claro que eu não quero É uma besta quadrada Como o Deco Se alguém Não confia em mim Eu irei ganhar esse negócio Vem, vem, vem Como é que é, Deco? Como é que é, Deco? Olha, parece que o Spluff do Kevin Tá pegando fogo E a pornita do Deco Tá morrendo Ei, Kevin Ô, Kevin Tranquilo, vamos brincar Agora paramos pra analisar, Kevin Você não tinha um lendário? Eu tinha, só que eu não vou usar hoje Pra ser mais tranquilo Mas mesmo assim Eu não iria deixar você usar, Kevin Então tá de boa Tá ligado Tá O Deco colocou um Blastoise Só que já tá indo pro Pro bala, né Coitado, Deco Morreu O Tiger morreu Ah, o Tiger, né Ó, morreu o Tiger O Percian O Kevin Nossa Eu não acredito que com um Pokémon O Kevin vai ganhar De todos os Pokémons do Deco Não vai, não vai Confia, confia Não vai Galera, não Não, de todos eu não vou Por causa do que ele me deixou com o Burn Mas Toma Não Toma Nossa, eu não acredito, velho Eu não acredito que o Deco vai morrer, velho Não acredito Agora eu ganhei Aê O Naniteio Caraca, velho Olha o Naniteio dele, John Como é que ele conseguiu o Naniteio Ah, isso aí é Cês não saber Ah, o cara botou o Maruac, né, mano O Kevin tá muito apelado Já era, não Confia, galera Toma Tá sacanagem, né, Kevin Eu apostei muito O que é isso? Boa, Kevin Eu apostei muito dinheiro em você Vai Eu quero ter pra comprar minhas comidas Eu apostei cenzão aqui Boa, Kevin Aí Uhul Galera, não acredito Tá Eu irei deixar o melhor para o final Então eu vou com esse Coisa aqui Eu não sei nem qual é o nome dele Mas tudo bem Vamos que vamos Nossa, o Braxen Vai morrer também Nossa, mano O que é muito fraco O Deco O Deco O Deco Oi Cê é fraco demais Não sou Agora chegou a hora Chegou a hora de eu mostrar o meu Pokémon O mais forte Quem é? O lindão Bonitão Ele mesmo Cê é gosto Olha, é bonito Eu não tô vendo nenhum Pokémon Só pra vocês terem uma noção Entendeu, galera É que tá dentro do Deco Ele tá tipo Tá dentro Ah, eu tô vendo agora Ele é bem feio, o Deco Só pra deixar claro Ele é mal bonito, Johnny Ele parece um Pikachu branco, velho Deixa eu lá dar uma olhada Parece comigo, velho Ah, ele é da hora Ele é da hora Tem umas garras Tô vendo Tá vendo Toma Mas beleza Não se fala que é bom É, então Eu tô percebendo Pokémon inútil Olha, gente Xingando Pokémon Comenta aí Deco o pior treinador Pokémon Comenta Ô, Johnny Sabe qual? Eu acho que não existe Pokémon ruim Existe treinador ruim Treinador ruim Exatamente Exatamente Cujo nome é o quê? Não Vai, Kevin Tá na hora de acabar com essa batalha Você não acha, não? Eu só usei dois Pokémons, hein? Ah, velho Não acredito nisso, gente Infelizmente não vai ter como Entendeu? Assim, eu não consigo ir Drando Perdeu Ó, você vê que essa batalha foi tão longa que tá ficando de dia já Deco Vai lá em cima Cura seus Pokémons Que agora Ó, quem foi que perdeu foi o Deco Ok Agora é o Deco Contra o Kiki Então vai lá Deco Vamos ver quem vai ganhar essa batalha aqui Que tá épico demais Vamos lá O Kevin já ganhou a primeira Agora vamos ver, hein? Na minha contagem, vocês estão preparados? Vem aqui Sai daí de cima Eu estou Johnny Eu vou mostrar o meu novo Pokémon que eu capturei, amigo Boa, 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 boa Gente, sai aí de cima e fica aqui embaixo, ó Porque aí parece que vocês não vão acertar o Pokémon Boa, boa, boa Sai daí, Deco Eu vou matar esse Ratatau, mano Boa Vai, Kiki No três Estou apostando em você, hein, Kiki Três Dois Gente, eu vou embora Ô, Deco Você é ruim mesmo, entendeu? Eu acredito Começou até chover Começou Tá, mas vai Três Dois Um E Let it rip Não, é Joga o Pokémon Começou? É Aí Eita, bichinha Arromou um cachorro versus um cavalo Quem que você acha que ganha, Kevin? O cachorro Eu acho que um cavalo é bom, hein O cavalo é bom? Eu acho que Nossa Quem perdeu? Deixa eu ver Por isso que eu falei que o cachorro é bom Não, você falou Kevin, você tá mentindo Você tá mentindo Não Caramba, o Deco já perdeu o primeiro Pokémon dele Eita, bichinha Tá dando, hein Esse Pokémon é tipo o quê? Não faço ideia Ah, vai Cheio daqui, então Nossa Mano Nossa O que que tá perigoso O que que tá perigoso Eu vou dar uma chance pra ele, entendeu? Eu vou trocar de Pokémon Botar um nível mais baixo Ah, não quero não Pode ficar nesse aqui Vou ganhar de seu origem Ô, gente É o seguinte O Deco tá com o Pokémon level baixo Porque ele entra Em vez de ir lá Coisar os Pokémons Ele não Ele fica parado E fica chavecando na Enfimira Eu já falei pra ele parar E isso é errado, entendeu? Isso é errado Ah, mas ele aqui é muito linda, cara Eu não consigo Cala a boca, Deco Cala a boca Mas Kiki é o seguinte Você treinou Então você merece essa vitória Então se você perder Eu vou Eu não sei o que eu vou fazer Mas tudo bem Acho que tá evidente Que eu vou ganhar esse trem aqui Ele é muito ruim Não é que eu sou ruim Aqui meus Pokémons são ruins O Raichu Olha O Raichu do Do Kiki, mano Mano Eu só tenho o Tiger A boca, velho O cara tem o Tiger Ó, tá na hora de você mudar o nome do Tiger, né? Ou do Blastoise aí, né? Bota o Tiger Tem que trocar aí Tem que trocar aí Pessoal, é o seguinte Eu ainda não troquei o nome dos meus Pokémons Porque eu tô esperando Todo mundo comentar O nome aí de cada Pokémon meu Tipo o Hydreigon O Blazik O Electrabuzz O Lucario O Tiranita E o Volcânio Que é o nosso novo Nosso Nosso novo integrante Quase não sabia Eita, bexiga Agora eu quero ver quem vai ganhar esse aqui, hein? Eu Eu tô um pouco decepcionado com o Dek Não Ah, cara Tá comigo Deku foi desclassificado Olha aqui Ô, Kiki Vai lá rir lá os seus Pokémons, amigo Que eu vou estar te esperando aqui E agora É a minha batalha contra o Kiki Vamos ver quem vai ganhar Eu vou esperar o Kiki voltar Quando ele voltar Eu volto aqui com o vídeo, ok? Eu já volto Bom, Kiki Eu já estou preparado Eu espero que você também E, Kevin Na sua contagem A gente arruma um Pokémon, ok? Desce aí, Kiki Então Calma Vai Estão preparados, os treinadores? Estou preparado Estão Então Que o John ganhe E comece a luta Calma aí, calma aí Ele tá roubando Vai Vai logo Vai começar, vai Vai Eita, bexiga Polô Cabeçal contra Hydro Ele já trocou, mano Claro Ele tá trocando, John Ele é ladrãozinho Ladrãozinho Tom Tom Toma na cara Eu aposto no John Uh, já foi Foi o primeiro Já toma, rapaz Já toma Toma aqui Oi, Kiki Eu vou te dar uma dica O Hydro Ganha pra contra Tipo gelo, hein Cala a boca Kevin Cala a boca Ui Ui Agora treta Ah, se o John Usa um ataque do tipo dragão Ele ganha Opa Obrigado, Kevin Pela dica Vou usar um Nossa Obrigado pela dica, Kevin Tá roubado Esse negócio aqui Tá roubado Toma Caraca, você tem dois Absol? Tá roubado Tranquilo Não, eu tenho só um Outro rage Toma na cara Não, não tem Não tem que eu faça Entendeu? É Ferrou, e agora? Kiki, que é uma dica? Não sei o que que eu uso Ataque de gelo Ataque de tipo dragão Derrota do John Ataque dragão Deu um ataque dragão Não arrancou nem vida Ah, não sei disso não, hein Aí, ó Toma Toma na cara Toma um crunch Aqui, ó Mais um crunch Ah, ele trocou Que pilantra Toma um crunch Mais um crunch Mais um crunch Toma Toma na cara Ô, o Deco Você apostou em mim? Não foi só pra saber? Apostei, apostei Eu apostei 200 Muito bom Toma aí na cara Eita, bexiga Tá batendo Nossa, eu vou ganhar Com um pokémon seu Se você ganhar O John, o John Se você ganhar E ri da cara dele Eu te dou 100 Tá bom, tá bom Vamos lá Vamos lá Eu vou ganhar esse aqui, hein Bora Ganhei Com um pokémon Eu ganhei Tá roubado, gente Ele tá muito roubado Esse negócio aí, ó Mano Caramba Eu ganhei Ganhei Vamos lá Eu vou rir lá Meu pokémon aqui Gente, rapidinho Rapidinho E eu já ganhei Mano, tô muito feliz Caramba Eu ganhei do Kiki, mano Com um pokémon, hein Não precisei nem usar Minhas outras pokémons Pro pessoal Até esse pokémon Esse pokémon Você não ganha de mim, meu querido Você tá ligado? Acabou só as chances já, né Kiki? Ah? Acabou só as chances já, né? Não, tem mais uma contra Ah, é verdade Tem mais uma, é verdade Tem mais uma do Kiki Eu acho que eu fiz a conta errada ali, gente Mas tem mais uma Ó, o Kiki já foi contra o Kevin? Não Não Tá, então vamos fazer o negócio Agora vai ser o Kiki versus o Kevin, ok? Porque aqui parece que eu fiz errado Então tem que botar mais aqui, ó Calma aí Deixa eu quebrar esse aqui Calma aí Ô, Kevin, você ainda tem mais daquelas plaquinhas? Ah Vai, me dá aí, me dá aí, me dá aí, Kiki Ô, Kevin Eita, chegamos Bom, gente É o seguinte Voltamos aqui E decidimos que o Deco teria que ter mais uma chance Beleza, gente Decidimos aqui que o Deco vai ter mais uma chance Porque, tipo assim Não teria sentido se o Kevin lutasse contra o Kiki agora e ganhasse Ele teria duas histórias e eu ficaria com uma só Então, eu vou lutar com o Deco Porque caso eu ganhe, eu fico com duas E vou pra final com o Kevin pra desempatar Faz sentido agora, não faz? Faz Não, vai com o Kevin se o Kevin ganhar É, se o Kevin ganhar Mas então, né, galera Eu vou ganhar tudo, entendeu? Tudo Então, né, agora é o que? É a Semi, né? É as quartas Não, não sei Não lembro Mas agora vai os dois aqui pro meio E rumo ao Pokémon Que eu quero ver quem vai ganhar essa batalha Em 3, 2, 1 E vai Esse aqui deu dano de cabeça pro Deco Deu mesmo Kiki, infelizmente Eu vou estar torcendo pro Kevin Eu confio no Kevin Então, Kiki, eu vou estar torcendo pro Kevin Desculpa Sério mesmo? Nossa, você é tão Então vai perder agora Vai perder agora Então, né Kevin Eu tô torcendo pro Kiki Beleza 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 Ele é tipo o quê? Tipo fogo Cala a boca, Kevin Você tá dando vantagem pra ele Sim, eu sou o que eu não Kevin Vai, Kevin Eu sou seu amigo Eu sou seu amigo Tranquilo Você entende, John? Eu sou um treinador incrível, entendeu? Sim, sim Eu tô entendendo Ele tá fazendo jogo de cabeça em mim Que não vai funcionar Pera aí Eu ia colocar um Pokémon de água Mas não, não Relaxa Ele é elétrico Eu tô ligado Tranquilo Se você ganhar dele Eu te dou o número da entremeira Tchau Então Opa, o quê? Eu vou testar esse poder E agora, galera Quem será que vai ganhar, hein? Olha o que sou eu, cara Calma aí Deu B.O. aqui Deu problema Tá bom Vai, vai Caraca, mano O Kiki tá forte, velho Eu acho que ele é um Ele tá Eu acho que ele é um cara digno Eita, paralisou, hein? Ferrou, Kevin Maruac Eita Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Tranquilo Não é assim, velho Esse Pokémon Ele é tipo o quê? Ele é tipo rocha Ah, é O Kiki tá meio forte, hein? O Kiki tá na vantagem Se você perder pra ele Pronto, pronto, pronto Relaxa Achou aqui Eu acho que o Kiki tá sendo Meu bobinho Mas tudo bem Bobinho? Vamos ver quem vai ganhar no final Então, quem vai ser bobo Ferrou Tranquilo, tranquilo, amigo Ferrou, galera Quem vai ir pro final? Vamos lá, Arcaroque Ainda tô em dúvida Será o Kevin? Ou será o Kiki? Mano, não sei, velho Não sei Vamos descobrir aqui Eita, o Kevin já Ah, mas agora deu Ah, eu sei que Pokémon é esse, Kevin Aquele Pokémon que tem três evoluções, né? Da noite, do dia e... Eu acho que do meio-dia E do meio-dia, não é? É Ah, ele é da hora No meio-dia ele é mais forte Não, o de noite é o mais forte No meio-dia ele vai ter... não sei O de noite é o mais forte, o de madrugada Ah, entendi Ok, gente Parece que o Kevin tá passando sufoco pro Kiki, hein? Ah, mas o Kevin largou um Pokémon bom Vamos ver, vamos ver Hum, esse Pokémon é brabo Vamos ver a batalha aqui do Kevin Vamos ver o que vai acontecer Kevin, vai logo Vamos atacar Eu tô pensando em qual ataque eu posso usar contra você Não, o legal é que tipo... hum, Charizard Todo mundo tá apostando o Kiki, né? Não, eu aposto em você, Kevin Eu aposto em você Olha Olha o Kiki Mas na hora que o Kiki derrotou o 3 mil, o John correu Não, não, não correu Pois é Peraí, galera, pode ser que tenha dado um probleminha aqui Calma Vou pegar minha marreta Salamense Esse daí você derrota, hein, Kevin Será? Talvez não Talvez não Parece um sapo É um sapo, John? Não, não Talvez não Mano, bora Nossa, um Drampa Não, ele tem pokémons novos, velho Não é possível Caraca, o Drampa é da hora, mano Eu gosto desse pokémon Ele é feio Não importa se ele é feio, mas ele é forte Olha lá Caraca, 72 mil amigos Calma aí Calma aí Quem ganhou? Passa, embora Eu! Kevin Ah, Kiki, amigo Kiki, você sabe que eu sempre apostei em você, né, Kiki? Vocês são muito falsos Kiki, Kiki, saber que você vai ganhar Eu também sabia Então, o Kiki tá na final aqui Eita, bichinha Calma aí Deixa eu colocar direito aqui Pronto O Kiki tá Agora vai ser eu e o Deco Vamos lá, Deco Vamos acabar logo com isso Vem aqui, vem aqui, vem aqui É isso, vamos acabar logo Todo mundo sabe que eu vou ganhar esse negócio Cadê o Deco, mano? Todo mundo sabe que eu vou ganhar isso aqui Vamos aqui Tadinho do que é? Foi derrotado, né, Kevin? Foi derrotado Bora, Deco Vai ali pro seu lugar Eu tô chegando, amigo Agora que eu tô aqui Vai, três Não, Deco Não precisa subir, não Deco Fica aqui embaixo Vai Três, dois, um E vai Vamos lá, galera Muito bom Gostei Vai, vamos Já vou dar um crunch aqui Pra ficar esperto Vai lá, Tai Tirei com o fim Caramba, 86 Nível Mano Tá de brincadeira com a minha cara de fã Ah, a gente trina, né Vai, Deco Vai, Deco Tá de brincadeira com a minha cara Kevin, se eu ganhar eu te honro Relaxa Tá de brincadeira com a minha cara de fã Você tá de brincadeira, Deco Eu acho que eu sou o melhor que tem aqui, né O melhor treinador, né, gente Nossa, você tá zoando muito Ah, mano, é impossível, velho Não dá, não dá Nossa Ah Meu Deus Nossa Mano Eu não consigo atacar, velho Eu não consigo Mano É impossível, galera Não tem como Até como Morreu Vai lá,pás Hoje eu confio em você E agora que eu devo Ganhei Uhul Caraca, que rápido, mano Essa foi rápida, não foi, gente? Essa foi Muito rápida O Deku teve três chances Três chances E ele é com a expressão toda Vamos lá, Kiki, tá preparado? Tô muito pronto Kevin, você vai ser o juiz Vai lá Três 3, 2, 1 e vai, Kiki Vai Ferrou, calma Abissão Calma aí, vamos pensar que bom Vai, John Beleza Não, esse ataque, esse Pokémon Que ele usa, ele só usa esse Pokémon Sem ele, ele não é nada Claro, meu, Raidrigo é bom, né, mano Então troca ele, então Enquanto eu tiver chance pra ganhar com ele Eu tenho chance de ganhar com ele Ô, John, o Kiki é chorão, tá vendo? Como sempre Não, pô, é que esse Pokémon tá nível 87 Ah, um saguadinho Um saguadinho Gente, é o seguinte Esse não é o de saguadinho É o seguinte O Kiki, ele chora muito pra gente Na calma Ele não gosta de ser zoado Aí tem um vídeo do Windows Que ele fala assim Eu quero um saguadinho Que é uma criança mimada E o Deco pegou Eu não gosto de perder E interpretou o Kiki Como o menininho do saguadinho Então é isso Um saguadinho Com um Pokémon só, mano Eu fui muito apelado Não perdi um Tá muito forte esse Pokémon, mano Não Vou trocar, vou trocar o Pokémon Quer saber, quer saber Quer dizer Ganhei Eu ganhei Ah, Kevin, eu te vinguei Eu sou o grande campeão Uh Boa, John Kevin, tinha um rei Kevin, tinha um rei Você tá me batendo Oi Olha aqui Eu prefiro entregar Do que terminar a batalha com você Ele desistiu, John Ele desistiu Easy Foi W-O Foi Deco, bate aqui Boa Ganhamos, rapaz Mas, gente Esse vídeo foi um pouco longo Longo 30 minutos de vídeo Mas foi uma boa causa Foi um torneio Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like aí Que é muito importante O que que aí eu posso trazer Mais Então, né Se ele usasse esse A gente perdia Entendeu, gente Então foi meio complicado Mas, gente É o seguinte Deixa o seu like aí Que eu vou saber Que vocês querem mais Torneio Comenta aí Quem foi o melhor Obviamente fui eu, né Obviamente fui eu Mas é isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Um beijo Um abraço E fui Tchau